Iago Gomes Mina, eu vou ter que confessar que eu gaminho em você Todo dia eu me encontro pensando em você Então faz um favorzinho, começa a descer Mina, se você tiver à toa, me chama pra fazer Mina, se você tiver à toa, me chama pra fudir Mas nossa vida não é só lazer, a malandragem é sobreviver Se der problema na pista, nós liga pro laje que ele vem pra resolver A agulha é muito sério, continua melhor a gente ter rodado o tério O caminho é certo, esse é o papo reto, se bater de frente vai pro cemitério Se eu tô fazendo a rima de noite de dia, travando o YouTube padrão com desila Se tu der espaço e fazer diferente, pode ter certeza que eu vou voltar Só mordido e puxar um de cabelo enquanto ela me usa tipo um pirulito Vou tirar sua roupa, mas tudo em segredo, sem fazer barulho, sua mãe tá dormindo Sabe que eu não invento, centra pro Iago e por novecentos Sou mafioso no rap ou no funk fazendo dinheiro Tu bate neurose, eu lamento, o kit a todo momento Como balão com o cabelo ao vento Sou mafioso no rap ou no funk fazendo dinheiro E se bater neurose, fuda-se Mina, se você tiver à toa, me chama pra fazer Se tu tiver à toa, me chama Se tu tiver à toa, me chama Me chama, me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama